E a gente vai falar de conforto térmico e se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado, uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização, fundada pelo inventor do ar-condicionado, o Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos. Duas gigantes, unidas, pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa para sua residência, indústria ou comércio. E é uma linha completa de ar-condicionado, de condicionadores de ar, com capacidade que vão de 9 mil a 80 mil BTUs. Vários modelos à sua escolha. Aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea. Para você, a Air Fryer Midea. São alimentos fritos, sem uma gota de óleo. A única do mercado, com capacidade de 4 litros e nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar porque possui a exclusiva bandeja de material antiaderente, além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Uma adega climatizada disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros. E frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros, que cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas, branco e preto. Branco espelhado, prata espelhado e em vários tamanhos. De 20, 30 e 31 litros. Ideal para a sua necessidade. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e design diferenciado. E o grande lançamento de 2019. A lava e seca Midea Storm Wash Inverter. Tambor 4D. Disponível com capacidade de 10 e 12 quilos. Nas cores branca e prata. Sistema de lavagem e secagem que deixa suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br Solução completa e moderna. Aqui na Total Line você tem todas as opções. Vem cá comigo que eu vou falar com você que está aí do outro lado. Porque em Manaus cerca de 500 pessoas podem deixar de receber o benefício do INSS. Porque deixaram de fazer o recadastramento de dados ou a prova de vida. Como é conhecida. Quem traz os detalhes dessa história e principalmente explica para você como não deixar de receber o seu benefício é o Juliano Couto. É isso mesmo. A gente está aqui no centro de Manaus. Na avenida Visconde de Porto Alegre. No centro da cidade. Bem aqui em frente à sede da Amazon Prev. Onde cerca de 500 pensionistas estão sem receber o benefício. Só agora no mês de abril foram cerca de 400. E aí é preciso fazer o recadastro. As pessoas podem se dirigir aqui à sede da Amazon Prev para fazer esse recadastro. A gente vai mostrar lá dentro a situação para saber por que acabou acontecendo essa situação aí. Porque muitas pessoas acabaram de deixar de receber esse benefício tão importante para algumas pessoas. Vamos lá? Olha, eu estou aqui com o André Zogaibe aqui da Amazon Prev para explicar para a gente um pouquinho sobre essa situação. André, tudo bom com você? Tudo bem. Explica para a gente por que algumas pessoas acabaram de deixar e de receber esse benefício tão importante. É por conta da falta de recadastramento. Então a Amazon Prev, ela recebe dos cartórios os óbitos que acontecem na cidade. Contudo, a gente precisa fazer o recadastramento e a prova de vida até como uma auditoria do que a gente recebe. Então existem casos que já foram identificados de pessoas que faleceram, mas sequer tinham atestado de óbito por uma série de circunstâncias. E para que a gente não acabe, porventura, incutindo em erro, pagando benefício para quem não deveria receber ou até mesmo não pagando para quem devia. Então a gente precisa fazer essa auditoria. É uma exigência legal, uma exigência inclusive do Ministério da Fazenda, da Secretaria Nacional de Previdência. E a gente precisa cumpri-la à risca para evitar qualquer tipo de situação nesse sentido. Tá certo. Agora só mais calma para quem não conseguiu aí de repente fazer o seu cadastro. Ainda dá tempo, ou seja, pode reverter essa situação. Agora de que forma? Bem, quem mora no estado do Amazonas, na capital, basta vir à sede da Amazon Prev, na Avenida Visconde de Porto Alegre, onde funcionava um antigo Ipazé, praticamente ao lado da escola técnica, antiga Escola Técnica Federal do Amazonas, munido do seu CPF, documento de identidade e comprovante de residência. Pega a fichinha aqui no guichê, aqui atrás, e vai para o atendimento fazer o recadastramento e a prova de vida para ser incluído em folha. Quem mora fora da capital, quem mora no interior, com estes mesmos documentos é só procurar a sede da Seduc para fazer o recadastramento. E quem mora fora do estado, ou em outro estado do Brasil, ou em outro estado da federação, até mesmo fora do Brasil, entra no site da Amazon Prev, baixa o formulário de recadastramento, envia para cá, para a sede da Amazon Prev, pelos correios, com estes documentos, comprovante de residência, CPF e documento de identificação. Tá certo, ok. Pronto, está dado aí o recado, agora é só se adequar para não perder esse benefício. Volto ao estúdio. Obrigada, Juliana. O conto são 12 horas e 2 minutos. Adoro quando essa mesa fica aqui cheia de coisa boa. Para você que está aí do outro lado, o GAC está preparando uma super feijoada e você pode ver várias camisas. Tem um monte de produto legal para poder ajudar as crianças do GAC. Para isso, eu vou convidar a Carol para vir aqui conversar com a gente e explicar para a gente como é que vai ser essa feijoada. Tudo bom, Carol? Tudo bem, muito prazer. Obrigada pelo espaço. Prazer, é meu. Muito obrigada. Me dá logo meu presente. Dá meu presente, porque esse presente é meu. Prazer, tem uma frutasia do nosso lugar, que é agradecimento também pelo espaço. Então, a feijoada vai acontecer neste sábado, dia 18, no SESI Clube do Trabalhador, a partir de meio-dia. Crianças até 10 anos não pagam. Crianças até 10 anos não pagam. São 50 reais a feijoada, é para ajudar o grupo de apoio à criança com câncer. E lá também vai ter vários produtos. Deixa eu mostrar logo a minha camisa, que eu já ganhei aqui, que tem uma aqui, mas eu vou mostrar a minha. Pega aqui, Júnior. Claro que você pode cortar aquela manga, cortar a gola, fazer uma gola inteira. Depois eu vou fazer o lado. Dá aquela personalizada na camisa. Não, eu tô falando para poder personalizar. Não pode personalizar a camisa? Depois a gente faz, geralmente. A gente tenta manter, porque é uma... Como nós convidamos vários designers, são voluntários, todo esse trabalho que você tá vendo é trabalho voluntário, a gente tenta manter original. Mas não tem problema, quem quiser customizar também. Mas assim, a gente customiza sem mexer no desenho. Ah, claro. Só a manga, para poder usar com desenho bonito. Aí põe uma manguinha combinando com desenho roxa. Pode fazer isso? Pode. A gente valoriza o desenho, mas dá aquela estilizada na camisa. Pode? Pode ser. Mas garantindo o trabalho. Ninguém vai mudar o desenho não, tá, gente? Eu não vou nem mexer mais em nada, então, depois dessa. Vou só enrolar a manga. Vou só enrolar a manga e fazer um nozinho aqui. Tem baby look também, se você quiser, posso mandar para você. Fica perfeito. Ah, não. Não precisa mandar não. A gente vai comprar para poder ajudar o grupo de apoio. Tá bom, Carol? Olha, são 50 reais. E você que eu vou botar aqui para poder pegar as outras camisas e mostrar as outras camisas. Tá aqui outra camisa, ó, que tá escrito aqui. Somos filhas e filhos do sol com a natureza. Somos como girassóis florescendo o mundo. Que lindo! No nosso site a gente tem a foto dos nossos designers que desenvolveram a coleção e o que inspirou eles a fazer a camiseta. E eles explicam por que cada desenho? Sim, por que cada desenho. Também tem lá na nossa rede social, GAC Amazonas, nosso Facebook, Instagram. Que legal isso. Eu me lembro da época que eu fazia tintura em tecido. Eu já fiz tintura em tecido. Lá onde hoje é a escola Doutor Trigueiro, lá no Japiim. E aqui é um adesivo, né? Sim. Mas a gente pintava tudo direitinho. Olha, quem tá no... Produção, põe no site aí, por favor. Põe no Facebook para eu dar uma olhadinha e saber exatamente qual é a história de cada um. Onde é que a gente acessa aí, Carol? Instagram eu acho que fica melhor. Tem como acessar? Tem também no link. Qual é o Instagram? GAC Amazonas. Instagram GAC Amazonas. Essa foi a minha camisa. Foi a camisa que eu ganhei, tá? Já tô com fome, gente. Chega essa hora, eu só penso na feijoada. E esses kits que tem dentro? Então, a gente quer sortear dois kits. Eu não sei como você pode fazer. O que tem no kit? Bom, tem os itens, né? A gente tem uma camiseta. Esse é o Instagram, gente. Só pra você ficar por dentro aí, ó. De toda a movimentação do GAC. Curta a nossa página, acompanha os nossos projetos, o que a gente faz. Clica em notificações pra poder receber. Olha, vamos sortear dois kits aqui pra você, que é telespectador. Nós temos o fone de ouvido, que é um dos itens também que nós estamos vendendo. É chaveiro fone de ouvido. Você pode tirar o fone, usar e depois você... Pera aí, rapidinho, que a gente tá mostrando que tá no kit. Aí daqui a pouco a gente mostra o Instagram de novo. Pera só um pouquinho. E aí nós temos uma camiseta também aqui dentro pra sortear, pras pessoas conhecerem as nossas atividades. É importante também, as nossas camisetas são patrocinadas por parceiros. Parceiros, eles custeiam as camisetas. Pode mostrar, parceiro. Pode mostrar. A Ronda é o nosso grande parceiro há 20 anos. Porque eles estão ajudando, a gente vai mostrar. Sim, há 20 anos a Ronda é uma dos nossos grandes parceiros. Ela que ajuda a gente a fazer a feijoada há 20 anos, né? Então, se você é empresa, você quiser ser o nosso voluntário corporativo... Vou mostrar aqui, Ronda. Mostra aqui a Ronda, que a Ronda tá ajudando o GAC, é uma causa nobre. Você pode entrar em contato também com a gente pra fazer o custeio das nossas camisetas pra gente revender e a sua logo vai ser aqui. Quem vai tá lá cantando? Então, o Arlindo Júnior vai fazer uma participação especial com a gente. Vai cantar atuadas de garantido e caprichoso. A Jôsse Carvalho e banda também estará... Jôsse, você sempre vem aqui. Estará sendo nossa, também, nossa principal atração. Então, estão todos convidados. A gente vai ter um stand da SD Sobrancelha fazendo maquiagem, design de sobrancelha em homenagem ao Dia das Mães, né? Então, isso é um serviço totalmente free. E a gente vai ter o Clubinho Ronda pra você que tem filhos, né? A gente vai ter uma atividade especial também voltada às crianças. Deixa eu só pedir pra você rapidinho fazer a foto pra poder mandar pra ganhar os dois kits. Nós temos os dois kits que a Carol explicou pra você que é telespectador do programa da comunidade. Tá aqui os dois kits. Tá pesado. Tem todos os itens aqui que a gente tá vendendo e a camiseta. É, e aí você vai mandar a foto da minha conversa com a Carol pra poder ganhar os dois kits, tá bom? A feijoada. A feijoada, se você quiser fazer, comprar a feijoada, você pode ligar o telefone 36595000, né? Você pode mandar um direct no Instagram, também no Facebook, a gente pode te atender e a gente vai te orientar como é o melhor ponto de vida. Então, vamos aproveitar pra dar mais uma olhadinha no Instagram. Olha aí, esse é o Instagram do cara aqui. Esse é o nosso Instagram. Tira essa tarja, por favor, rapidinho, pra gente mostrar todo o layout do Instagram do GAC. Tá aí, olha. Todos os destaques ali, a feijoada de 2018, né? Feijoada, como você fez, as ações e tudo. Então, segue aí, por favor, clica em seguir. Clica lá, chefe. Na volta da tela, clica em seguir. Pronto, a gente já tá seguindo o GAC e aí a gente tá trazendo pra você todas as informações. Lembrando que você pode mandar um direct pro Instagram pra poder obter os dados da feijoada. Eu vi que a Supernanny estava aqui, né? Estava. Nós temos uma surpresa. Aos participantes da nossa feijoada, quem quiser comprar o ingresso e estiver presente na nossa feijoada, terá 50% de desconto também, se quiser comprar a entrada lá no evento da Supernanny. Que show! Parceria. Parceria. Muito obrigada, viu, Carol, por ter vindo. Eles também fazem parte da cura, eu agradeço também vocês por fazerem parte da cura. Que bom. Vamos ficar aqui, vamos convidar o Emerson Santos, que vai trazer mais um recado do Minuto Oferta. E olha, esse recado é imperdível pra você, nossa telespectadora e telespectador do programa da comunidade. Eu estou aqui na rua Guilherme Moreira, no centro de Manaus, sabe em qual loja? Nessa loja linda, maravilhosa, que é claro, você vai conhecer a partir de agora, Luísa Mota. Que maravilha! Olha essa loja, gente, que loja completa pra você que estava pensando em comprar semi-joia. Se eu quiser falar, se fala em semi-joia, se fala em Luísa Mota, né? Luísa Mota, né? Nós trabalhamos no varejo em atacado, né? Você que quer ser estrela do seu próprio negócio, venha pra Luísa Mota. Revendas maravilhosas, né? São joias folheadas no ouro 18, com garantia de um ano. E você ainda tem um diferencial, né? Você pode trocar no mês corrente, você tem 30 dias que pode fazer a troca da mercadoria. Olha que comodidade pra você, minha amiga, meu amigo, pra você revender e ganhar muito dinheiro. Agora, o pedido, Neide, dos telespectadores e também clientes da Luísa Mota era ter essa loja, esse espaço que poderia, assim, aberto pro povo comprar no varejo, né? Sim, você pode vir, né? Nossos colaboradores estão aqui pra atendê-los da melhor maneira possível. E vocês têm ainda a facilidade de comprar varejo e atacado. Sejam muito bem-vindos à nossa loja. Maravilha! E é o seguinte, nós temos o nosso Instagram pra você seguir, conhecer todas as peças, peças únicas, design maravilhoso, pra você ter uma peça linda. E mais, telespectador, você também tem o nosso número do WhatsApp, esse número que está aqui na tela, né? Pra você mandar sua mensagem e todos os clientes que estão assistindo e virem aqui na loja, virem aqui na loja, vão ganhar um prêmio. Vamos, nós estamos também com uma promoção, né? Que você faz uma compra e já leva a sua maleta pra guardar suas semijóias e poder ganhar um dinheirinho a mais, né? Trabalhamos varejo e atacado. Isso mesmo, sabe onde? No centro de Manaus, na rua Guilherme Moreira, Luísa Mota. Essa é a sua loja, viu? Márcia, eu volto contigo, daqui a pouco eu volto daqui. 12 horas e 11 minutos, vamos pro intervalo! Transcrição e Legendas Pedro Negri